Eu venho pedir aqui ao senhor João Lourenço, o senhor sabe que perdeu as eleições, o senhor certamente é refém de uma corcha que lhe quer manter presidente a todo custo para tirar em proveito do seu governo, governo que não adveio dos resultados eleitorais. Eles querem manter os seus contratos que prejudicam o país, eles querem acumular para si as receitas da nação, somente por isso que lhe querem fazer presidente a força. Se tem um angolano que pode dar dignidade e basta isso é o senhor, o senhor pode ter a coragem de ir ao público e dizer o que estamos a divulgar é falso, Adalberto ganhou, faça isso senhor, vai entrar nos anais da história como um homem bom, um homem do bem, não deixe que os seus assassinos nos matem porque precisam ter o poder a todo custo, assuma os microfones, assuma a tela das televisões e diga ao povo, o povo decidiu em eleger o Adalberto, faça isso senhor presidente, ainda dá tempo, desmarca-se da fraude, desmarca-se dos malfeitores, porque o povo vai vencer, você vai transformar Angola numa nação imprestável nas próximas horas senhor presidente, desse passo, é insustentável, o vosso projeto não vai dar certo, não vai dar certo segurar os resultados eleitorais, é uma pressão muito grande nas famílias, nas ruas, o povo está prestes a ir para as ruas, trava, trava em vita seu banho de sangue senhor presidente, tenha coragem, serás lembrado senhor como um homem do bem, faça isso, nós já viemos aqui e desperdiçamos muitos conselhos, que dessa vez acate, dessa vez acate o conselho que lhes estou a dar, vossa excelência, acate, desmarca-se dos maus feitores, eles não te possam fazer refém por toda a vida, pelo menos hoje senhor, vai ao público e diga a verdade, tentamos fraudar, então pula essa parte, vai direito no assunto, o Adalberto Gagnon reconhece a vitória, o senhor assim se liberta dessa corja, não souberam trabalhar consigo, não souberam respeitar o seu mandato, andaram a pilhar, a roubar, a roubar e no final quiseram também roubar as eleições, não aceite isso senhor, trate essa pátria de forma sagrada, de forma religiosa, com devido respeito, demarca-se, se afaste daquela posição, faça isso senhor, esse é o último conselho que lhes estamos a dar, faça isso, os homens que estão ao lado de vocês estão a dizer que ganhaste, porque precisam roubar de novo, precisam continuar a pilhar, precisam fazer manutenção de contratos que prejudicaram a pátria, a nossa nação, senhor demarca-se, senhor presidente, demarca-se, se afaste, toma uma posição, diferencia-se, entra nos anais da história, não espere que um comandante te deponha, não espere que a polícia toma a sua cidade, toma o seu edifício, não espere que o serviço de inteligência te derrube, não espere que o exército te ponha no chão, não espere, não espere ser visto na televisão com a camisa rasgada, senhor, não espere isso, não espere que maus caráteres no final te vigarizem, não espere isso, vossa excelência, não espere, não espere ser visto ridicularizado como tem feito muitos presidentes africanos, são de postos ridicularizados, não espere isso, vossa excelência, assuma os microfones, toma a televisão e diga claramente onde Alberto ganhou, porque os mesmos que estão ao seu lado fingindo que o senhor ganhou, quando sentirem a pressão do povo, vão te golpear, vossa excelência, vão te dar o golpe, para eles ficarem bem no próximo governo, não espere isso, tomem os microfones ainda hoje e diga a verdade a esse povo, respeita a vontade do povo, vossa excelência, aproveita esse momento, liberte-se, dê um exemplo que vai valer para os seus netos, para os seus filhos, a sua esposa merece isso, a sua família merece isso, lhes dê um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de filho, de irmão, de cunhado, dê um exemplo brilhante a esse país, assuma, toma os microfones e fala a verdade, pare com essa fraude, essa brincadeira, pare!